Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tem sido falado muito na nutrição, que é a epigenética, os eventos epigenéticos. O que são esses eventos? Bom, pela palavra já dá para a gente pensar que epi é acima da genética. São eventos que não acontecem no material codificante em si, ou seja, no DNA. São eventos que acontecem nas suas imediações. Depois, os eventos epigenéticos são de três formas, mais ou menos, que se classifica. São eventos de metilação no DNA, e a gente vai falar sobre isso hoje, que são os eventos mais pesquisados. Tem também os eventos em estonas, acentilação, fosfatação, desacentilação. E tem os eventos de microRNAs, que são RNAs não codificantes. Mas hoje, para não complicar muito e para ser simplificada, vamos falar sobre a metilação no DNA. Bom, a metilação no DNA, ela promove um silenciamento gênico. Ou seja, um determinado gene que eu tenho no meu DNA, ele não consegue se expressar se estiver metilado. Eu não consigo produzir, então, a partir dele, um RNA mensageiro, que vai produzir uma proteína. Como que isso ocorre na prática? Então, veja, sempre que eu preciso que um gene se expresse, eu tenho um fator de transcrição. Esse fator de transcrição, que vem, às vezes, correlacionado a algum nutriente e tudo mais, ele chega no meu DNA e ele encontra uma metilação ali numa citosina. Ele não consegue falar para o DNA produzir aquilo, certo? Então, qual que é o problema? Já foi verificado, já foi estudado que dietas altas, em alta quantidade de gordura, high fat diets, elas fazem o quê? Elas fazem uma metilação, elas metilam o gene de uma proteína chamada Pong, que é uma proteína que está envolvida em sinal, nos sinais de saciedade do hipotálogo. Então, se eu tenho a metilação de Pong, eu não tenho a produção de Pong, então, eu não tenho corretamente sinalizada a minha saciedade. Então, a metilação desse gene está envolvida com a obesidade. O que faz isso? O que faz essa metilação? High fat diet, dieta alta em gordura, principalmente gordura saturada. Então, a gente já viu também, já tem estudos mostrando que, por exemplo, a enzima que faz isso daqui se chama DNMT, que é a DNA metiltransferase. Essa enzima aqui, olha que interessante, eu posso silenciar ela também. Eu posso silenciar ela, por exemplo, com o chá verde e com o resveratrol. Então, veja, se a dieta alta em gordura acelera a metilação e um fitoquímico como o chá verde, a epigalocatequina galata do chá verde e o resveratrol bloqueiam a atividade da DNA metiltransferase, eu não tenho, portanto, o silenciamento de Pong. Então, eu não tenho uma correta sinalização para a minha fome e para a minha saciedade. Tá bom, pessoal? Isso aí é a pontinha da pontinha do iceberg. O pessoal da nutrigenética, da nutrigenômica, sabe que eu expliquei nem um por cento da coisa. Mas é para aproximar o estudante e ele sentir interesse em desvendar isso, trazer ele para a prática, como que ele consegue ver isso aí através da prescrição dele. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.